Em 1972, morria num acidente aéreo a polêmica atriz Leila Diniz. Admirada por muitos e repudiada por outros, Leila vivia sem constrangimento. Falava abertamente sobre sua vida sexual e sobre tudo aquilo que poderia chocar os outros, numa época de repressão política e sociedade conservadora. Já conhecia essa história? Vem conferir o MaydayCast, o podcast dos acidentes aéreos. Legenda por Sônia Ruberti